Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre história do mobiliário. Relembrando que no primeiro vídeo dessa aula nós vimos os estilos renascimento, barroco e rococó. No segundo vídeo nós vimos os móveis do período Neoclássico, Império, Eclitismo ou Romantismo e Art Nouveau. Vamos começar esse terceiro vídeo da aula apresentando o cubismo e o funcionalismo. Observe que o período entre um estilo e outro é menor, pois a Revolução Industrial possibilitou maior produtividade, ou seja, maior quantidade de peças em menos tempo. Além disso, os avanços tecnológicos abrem possibilidades distintas com o uso de novos materiais e processos para a fabricação de móveis. E então, vamos continuar? Em agosto de 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. Graças ao desenvolvimento tecnológico, todos os lados acreditavam que a guerra seria rápida e que a venceriam. O conflito só termina em 1918 com a rendição da Alemanha e seus aliados. Os Estados Unidos despontam como líderes econômicos, mas inexperientes não tem como evitar o desastre no mercado de ações de Wall Street em 1929. O cubismo é um movimento de vanguarda que tende para a simplicidade total de linhas e para a supressão do ornamento. A linha reta, o quadrado e o círculo dominam a nova arte decorativa. A cor reaparece como uma novidade, valorizada pela iluminação elétrica. Um novo tipo de móvel, produzido com tubos de aço, revoluciona as técnicas de fabricação. O móvel tubular. O cubismo representou luxo, glamour, exuberância e fé no progresso social e tecnológico. O mobiliário cubista suprime totalmente os ornamentos. As cadeiras são de espaldar baixo e linhas retas. O uso de formas geométricas básicas é constante, inclusive com a geometrização de linhas curvas. No funcionalismo, ocorre a supressão de todo elemento ornamental que não pertença à própria estrutura do móvel. A construção do móvel ocorre sobre uma estrutura que evidencia as linhas de força mais elementares e eficazes. Há a valorização da utilidade universal do móvel, sem atender as necessidades individuais. O móvel funcionalista tende para formas abertas, claras e simples, usando de novas técnicas e tratamentos aplicados aos materiais. Com isso, o móvel funcionalista é de baixo custo e fácil de produzir em série. Na Holanda, o funcionalismo se chama Deistil, que é o nome da revista fundada em 1917 por Theo van Duisburg. Propõe a supressão dos ornamentos em favor das superfícies lisas e das formas geométricas. No Deistil, a cor não devia desempenhar uma função decorativa independente, mas sim permitir a definição dos diferentes espaços. São utilizadas unicamente as cores primárias, em oposição ao preto, branco e cinza. Na França, o funcionalismo recebe o nome da revista francesa, criada em 1920 pelo pintor Amadie Osenfan e o arquiteto suíço Le Corbusier, a revista Les Prits Nouveaux. Na Alemanha, o funcionalismo recebe o nome da Escola Bauhaus, fundada em 1919 pelo arquiteto Walter Gropius. Seu sistema de ensino baseava-se em fundir a formação técnica e artística com a investigação orientada à produção de protótipos destinados à fabricação em série. Os móveis do estilo funcional são conhecidos como clássicos do design, utilizados no projeto de interiores até os dias de hoje. Atualmente, há uma intensificação de uso dessas peças, pois as suas patentes caíram em domínio público após 50 anos de direito exclusivo das empresas detentores das patentes. Com isso, os preços também caíram. Vejam que a relação do móvel com o contexto continua. Os móveis funcionalistas são aplicações de conhecimento científico, novas tecnologias de produção, novos materiais e começa a haver a preocupação com a ergonomia. Vamos continuar seguindo para o organicismo. Veja só! A depressão após a Primeira Guerra foi o empurrão que o comunismo e o fascismo precisavam. Em 1939, explode a Segunda Guerra Mundial. Na Europa, a Alemanha de Hitler reconquista territórios perdidos. E na Ásia, o Japão invade a China e colônias francesas, inglesas e holandesas. Logo, as duas guerras se transformam em uma, com o Japão e a Alemanha de um lado, e Estados Unidos, Inglaterra e outros países de outro. Em 1945, a Alemanha já estava derrotada quando a primeira bomba atômica caiu sobre Hiroshima. No pós-guerra, a necessidade de movimentar a economia cria o consumismo. O organicismo é uma reação contra a frieza do funcionalismo, ainda que os dois coexistam. São suavizados os rígidos perfis do estilo funcional, procurando se adaptar às linhas de força à anatomia do corpo humano. Caracteriza-se pela ausência de linhas retas e superfícies planas, assim como de arestas e ângulos. Há preferência pelos ocos, quando não é imprescindível a continuidade compacta das superfícies, além da simplificação dos sistemas de fixação. No organicismo, há a preocupação em obter formas flexíveis e atípicas, utilizando-se de materiais nobres, como a madeira, o metal, o vidro e os tecidos, combinados com plásticos e outros produtos modernos. Outra característica importante é a grande preocupação com a cor, através de cujo estudo se procura conseguir harmonizações que produzam determinados efeitos psicológicos em quem os utiliza. Passamos rápido pelo organicismo, né? Isso porque é um estilo que ocorre em paralelo ao funcionalismo, apresentando algumas características semelhantes e outras opostas. E, conforme vamos avançando para os tempos atuais, mais difícil fica caracterizar o estilo. Isso ocorre porque estamos vivendo o calor do momento, como se diz. Não conseguimos ter o distanciamento necessário para analisar o período contemporâneo. Mas vamos seguir até quando for possível. Vejamos agora o pós-modernismo. Após a Segunda Guerra, o mundo está dividido em dois grandes blocos, o capitalista e o comunista. O choque entre esses sistemas cria um estado de confronto latente, chamado Guerra Fria. A produção industrial é gigantesca se comparada a períodos anteriores. Nunca tanto conhecimento foi produzido em tão pouco tempo. A ecologia começa a ganhar voz. O processo produtivo e os custos ganham importância e tornam-se parte relevante da atividade do designer. A Itália desponta como o melhor designer do mundo. O kit torna-se atraente nos projetos de grupos italianos como Memphis e Estúdio Alquimia. Kit, que se caracteriza pelo exagero sentimentalista, melodramático ou sensacionalista, com a preferência pelo gosto mediano ou majoritário e pela pretensão de, fazendo uso de estereótipos e chavões inautênticos, encarnar valores da tradição cultural. O pós-modernismo ainda permanece no período contemporâneo, junto com outras vertentes, dificultando bastante a análise. Demos destaque ao kit, porque os móveis italianos desse estilo começaram a despontar naquela década, mas ainda são desenvolvidas peças com as mesmas características. Além disso, o kit é um móvel caro, elitista, mas que tem o seu mercado. Depois disso, não há um nome determinado. Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo e nós procuramos destacar alguns móveis como exemplo. Então veja como está o mobiliário contemporâneo. Vivemos a era do conhecimento. A internet possibilita o acesso a qualquer tipo de informação, a qualquer hora, em qualquer lugar. As redes sociais são uma febre. Os blocos comunista e capitalista já não existem mais. A preocupação com o aquecimento global e os efeitos da ação do homem sobre o planeta começam a se refletir nos produtos. Tudo é permitido, desde releituras de produtos do passado até design futurista. O menos é mais, porém o mais também é mais. A personalização é a palavra de ordem, pois todos querem ser exclusivos no mundo globalizado. Reciclagem, resíduos e sustentabilidade são palavras comuns que todos sabem ou acham que sabem o que significam. O uso de materiais de demolição para desenvolver novos produtos torna-se comum. Bom pessoal, com isso nós encerramos nossa aula sobre a história do mobiliário. Nesse terceiro vídeo nós conhecemos o cubismo com suas formas geométricas e o funcionalismo com a supressão de ornamentos e o uso das tecnologias e o uso das tecnologias inovadoras para os móveis da época. Também vimos o organicismo, que aplicou as novas tecnologias em móveis com predominância de linhas curvas. No pós-modernismo vimos o kit, sendo aplicado em móveis de gosto duvidoso e preço elevado. Finalmente chegamos ao mobiliário contemporâneo, que representa uma vasta diversidade de ideias própria da geração do conhecimento. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Tchau! Tchau!